O fim do ano tá chegando e com ele vem as vendas, não é verdade? E eu sei que tem muita artesã que tava ansiosa agora pro final do ano pra poder dar uma alavancada nas vendas e vender bastante. Porém, quais são os modelos que essas artesãs vão precisar produzir pra pronta entrega, pra tá lucrando e ganhando dinheiro? Hoje eu venho trazer 10 modelos que eu mais vendo na minha pronta entrega, beleza? Então fica comigo até o final do vídeo que hoje tem muita dica boa pra você. Oi vocês, tudo bom com vocês, meu povo? Vídeo de dica que eu sei que vocês gostam e hoje tem 10 modelos que vendem muito. Testados e comprovados por mim. Vai! Gente, esses modelos são os que as minhas clientes mais me pedem, que mais tem procura e que se eu deixar na minha pronta entrega eu tenho certeza absoluta que vai vender. Então fica aí a dica pra vocês. Esses modelos podem variar de região pra região, mas é quase que unânime, porque eu assisto muitas meninas de vários lugares aí do país e esses modelos vendem muito, tanto aqui pra mim quanto pra elas. Então pega as dicas, já pega a canetinha e anota pra vocês produzirem bastante pra tá vendendo na Black Friday, no Natal, no Ano Novo e rachar de ganhar dinheiro, beleza? Vamos lá. Eu tô aqui com o meu caderninho, com os meus tapetinhos, tá bom? Alguns eu vou ter pra mostrar pra vocês, outros eu não tenho aqui porque já foi vendido e tal, beleza? Já foi entregue. Mas os que eu tiverem a foto eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês. O primeiro modelo que ganhou disparado de todos os outros é o modelo Vicenza. Gente, vende muito. Por quê? O pessoal gosta de tapetes econômicos, eles gostam de pagar barato nas coisas bonitas. E o Vicenza ele traz a beleza do tapete com o precinho baixo de custo, que os clientes amam. Então vale super a pena você investir nesse modelo e deixar ele aí na pronta entrega porque vende muito. Eu tenho um jogo Vicenza aqui com o bico russo. Outra dica, ó, dica extra no meio do vídeo aqui. O bico russo vende em todos os modelos. O pessoal gosta porque ele dá um charme todo especial em vários modelos. Então, ó, pode pegar uma base simples de tapete e colocar o bico russo que não tem erro, beleza? Eu tenho esse daqui, que é um joguinho Vicenza com o bico russo que eu fiz. Fiz pra minha pronta entrega, porém já tá vendido. Tá até embaladinho aqui que eu vou enviar pelo correio, já tá vendido, já tem dona. Ninguém pega dela. Então, já tá aí o exemplo principal de que não fica parado. É um modelo rápido de fazer, econômico e vende muito. O segundo modelinho que também vocês sabem que eu amo e não tem erro é o Rafaela Camargo. Com o bico russo também que eu gosto de colocar. Eu tenho esse, que também já está vendido. É o jogo de banheiro que foi encomendado. Ele é bege com amarelo. E tenho o rosa, olha só. Esse daqui é a Vus, tá? Vende muito. Por quê? É um modelinho lindo. Ele tem o desenho aqui, ó. De folhinhas. A gente chama de folhinhas. É muito bonito. As clientes acham que ele é chique. Pelo menos as minhas, né? Eles acham chique e elegante esse modelinho. E, gente, é um modelo... É um tapete que com 70cm eu consigo vender ele de 35 a 30 reais. E se a cliente quiser levar um monte de peças, eu ainda consigo fazer promoção pra ela. Que eu saio lucrando do mesmo jeito. É um tapete que você consegue confeccionar. Eu, pelo menos, confecciono ele em duas horas e meia. Então, eu consigo fazer três, quatro tapetinhos em um dia. Então, vale super a pena. Ele fica um valor bem econômico pra estar vendendo aí. E eu recomendo ele, beleza? Terceiro tapetinho que eu não vou ter aqui. Mas eu tenho foto que eu vou deixar passando por aí. É o tapetinho Mari. Bem conhecido, né? O Mari tradicionalzão mesmo. Com a base do tapete Mari, o bico do tapete Mari. O pessoal ama. Já fiz ele. Vermelho com caramelo. Já fiz ele em tons de azul. Já fiz ele de todas as cores que vocês podem imaginar. Então, ele vende muito. E também é um tapete muito econômico. De baixo custo pra você, ó. Colocar de promoção aí. E alavancar as vendas. Quarto tapete Oval Simples. Esse modelinho aqui que tem videoaula no meu canal. Olha só. Muito lindo. Esse daqui tá bem grandão. Ele também é um tapete que você pode vender bem barato. É só dar uma diminuída nele pra ele ficar um pouco menor. E, gente, o pessoal ama. Esse modelo aqui não tem erro porque, além dele ser simples, ele ainda é elegante. Ele é simples e elegante. Então, ele serve pra todas as pessoas que gostam. Dá pra você fazer de uma cor só. Dá pra fazer colorido. Então, vale a pena tá confeccionando. As videoaulas que eu consegui deixar eu deixo na descrição do vídeo, tá bom? Se eu não consegui, me perdoe. Mas é só digitar aí na busca do YouTube o nome que eu tô falando aqui de cada peça que vocês vão encontrar. Beleza? Quinto tapetinho. Quinto modelo. É o tapete lá da aranha crocheteira. A linda, maravilhosa. Eu amo ela, gente. É o tapetinho Valdevina. Gente, eu fiz um jogo de banheiro preto com pink. Não deu pra quem quis. Eu fiz um só. Deu briga. Agora, eu tenho três ou quatro encomendas desse modelinho pra tá fazendo. Porque todo mundo amou. Ele é um tapete muito simples, com a base toda em pontas fechadas e o bico russo. Porém, ele tem uma aplicação de flores que chama toda a atenção. E se você acertar nas cores, que inclusive, em breve vai sair um vídeo aí das cores que mais vendem também. Tô fazendo dos modelos, também vou fazer das cores que mais vendem. Porque é pra não ter erro. É pra você vender mesmo. Beleza? Então, esse tapete Valdevina é lindo. É luxuoso. É um tapete que fica um pouquinho mais caro. Porém, os clientes veem que é chique. Ele vê que é chique e ele quer ter uma peça um pouquinho mais luxuosa, mais chique no banheiro. Pra poder colocar no dia que vem visita ou colocar mesmo no dia do Natal, né? Então, os clientes gostam desse modelo. E vale a pena tá confeccionando pelo menos um e deixando na pronta entrega, tá bom? Sexto tapetinho. Tapete oval da Janine Freitas. Gente. Eu fiz ele num jogo de cozinha. Lindo. Amei, me apaixonei. Meus clientes também. Gente, eu postei no meus status. Umas 10 pessoas vieram me falar. Nossa, que lindo. Que modelo lindo, tá? E eu amei. Ai, eu quero essa cor. Eu quero outra cor. Gente. Vale a pena. Então, eu fiz aqui, ó. Nessas cores e nesse modelo. Vale super a pena. Ele é super rápido de estar fazendo também. É um tapete que você pode vender super em conta e vende de verdade. Beleza? Eu já até vendi o meu jogo de cozinha e vendi o meu jogo de banheiro. Eu fiz duas vezes. Fiz um jogo de cozinha e um jogo de banheiro. Vendi os dois. Só tenho esse tapetinho aqui. Então, confia na Thay. Sétimo tapete é o Prático Chique da Patikelli. Gente. Eu fiz ele na cor crua. Vocês imaginam? Um tapete na cor cru. Aqui na minha região, que tem muito pó. Vendi, ó. Rapidinho. Olha a foto dele passando aí. Rapidinho. Fácil de fazer. Econômico. E vende com certeza. Jogo de cozinha, jogo de banheiro, tapete a vulso, parzinho. Pode abusar no Prático Chique que vai vender. Com flores, sem flores, com aplicação, sem aplicação. Pega a dica. Tô falando. Anota aí. Oitavo tapete. Eu não sei o nome certinho. Eu sei que a Camila, do Ateliê dos Crochês, tem uma versão linda. E eu me inspiro na versão da Camila pra fazer o meu. Beleza? Que é esse modelinho aqui. Eu escrevi ali, modelo bico da discórdia. Eu chamo assim, gente, porque eu escutei as outras artesãs falando. E eu decorei. Então, eu não sei certinho o nome desse bico. Eu não sei de quem que é a criação. Eu só sei que deu um rolo aí, né? O pessoal acusou a menina que fez de plágio. Um problema aí no YouTube. Porém, o bico é lindo. E a gente não pode deixar passar, né? Se inspirem. Abusem nas cores. Abusem nos modelos da base aqui. Mas se você colocar esse bico, eu tenho certeza que seus clientes vão amar. O meu joguinho azul já tá praticamente vendido. Então, eu tenho certeza que vocês vão vender bastante esse modelinho aqui também, tá? Olha só. Eu vou deixar a aula da Camila, da Ateliê Doce Crochê. Que foi aonde eu peguei a inspiração, beleza? Próximo tapete. O nono. O tapete melancia. Qualquer tapete melancia que você ponhar na sua pronta entrega, eu tenho certeza que vai vender. Os meus, ó, vendem muito. Que nem água, igual ligar a torneira assim, ó, saiu as vendas dele. Eu separei o modelinho da Erika Fernanda, lá do canal Erika Fernanda Crochê e Barbante. Porque eu gosto muito daquele modelinho. Principalmente o modelinho que ela fez agora numa versão mais econômica. Eu não vou ter nenhum aqui pra mostrar pra vocês. Porque ele... Ele já foi vendido. Então, não vou ter. Porém, tem a versão também que eu fiz do tapete aline. Peguei o tapete aline e fiz nas cores de melancia. Vendeu, ó, muito rápido. Aliás, tá tendo um sorteio de um jogo de banheiro de cozinha melancia e de um jogo de banheiro prático. É uma rifa. Custa 10 reais cada número e o sorteio vai ser em dezembro. Então, ó, meu contato tá aqui embaixo. Se você quiser participar dessa rifa, entre em contato comigo pra adquirir seu número. Ainda tem bastante número, tá bom? Último tapete. Eu tenho aqui ele fechado. Que ele já tá vendido há muito tempo. A cliente já me pagou. Porém, ela é de outra cidade. Ela fez o Pix pra mim. E falou, tá, e guarda que é meu. Então, tá guardado pra ela pra quando ela vir aqui pra minha cidade. Olha só. Tapete bico rendado, gente. É um tapete caro. É um tapete caro. É um tapete que demora pra ser confeccionado. É um tapete que demora pra ser confeccionado. É um modelo trabalhoso? É um modelo trabalhoso. Mas, gente, a beleza desse tapete. Eu tenho certeza que uma ou duas clientes vai correr atrás dele. E vão discutir pra ter ele pra elas, tá bom? Porque aqui deu briga. Eu fiz por encomenda, né? Que a minha cliente encomendou. Deu briga. Já tive que fazer outra igual. Então, vale super a pena tá investindo em um ou dois modelos um pouco mais elaborado. E deixando aí na pronta entrega. E também vários modelos econômicos que eu mostrei aqui pra vocês, né? Gente! Várias dicas. Vários modelos. Várias ideias pra você estar confeccionando aí, né? E eu espero que vocês tenham gostado. E comenta aqui embaixo. Se tem algum modelo que eu não falei nesse vídeo. Que aí na sua região vende que nem água. Que vai vender muito. Que vai fazer muito sucesso. Então, comenta aqui embaixo nos comentários pra mim conhecer o modelo. E também pras outras artesãs que vai ler os comentários aqui. Tirarem as suas inspirações através do comentário de vocês. Beleza? Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Gente! Me segue lá no Instagram. O arroba tá passando aqui. É arroba.tai.artes. E eu quero chegar a 10 mil seguidores lá. Pra mim ter o link, né? O famoso arrasta pra cima. Que agora tem que clicar. Mudaram lá o Instagram. E eu quero ter isso. Pra quando eu postar vídeo. Poder divulgá-lo no Instagram também. Então, me segue lá, por favor. Eu posto muita coisa legal. Posto a minha rotina inteirinha lá nos stories. Então, eu tô todo dia conversando com vocês por lá. Vale super a pena. Beleza? Se você é do bonde da Thaís. Chegou até o final do vídeo. Tem palavrinha mágica hoje. A palavrinha mágica é... Pã, 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 pã. Fé. Porque nós temos muita fé em Deus. E muita fé que agora no final do ano a gente vai vender muito. A gente vai estourar nas vendas. Então, se você chegou até aqui. Comenta aqui embaixo. Algum comentário com a palavrinha fé. Porque vale super a pena ter fé em Deus. Deus é maravilhoso, gente. Sério. Maravilhoso. Se você gostou das dicas. Chegou até o final. Gostou de mim. E não é inscrito no canal. Se inscreve aqui embaixo. Que isso me ajuda muito. A gente tá rumo a 30 mil inscritos. Então, se inscreve aqui embaixo. E vem fazer parte do bonde da Thaís. Muito, muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Vendam muito. Peguem as dicas. Compartilha esse vídeo com a sua amiga artesã. Que também tá precisando vender. Também tá precisando de dicas. Então, compartilha esse vídeo com ela. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.